Olá meu povo, uma boa tarde, estou fazendo aqui outro vídeo aqui sobre a espalça, né, no Porto de Santos, né, pra vocês aí, deixar os comentários de vocês aí, dá o like, dá o like meu povo, né, vocês achem tudo isso aí, né, comente, né, fazendo isso tudo pra vocês aí, tá certo? Olha o comentário de vocês aí, meu povo, vocês achem tudo isso aí, tá bom? E assim, ó, é, não vou falar muito não, eu já fiz bastante vídeo já hoje, certo? Muito vídeo dele, eu vou atravessar lá pra aquele lado de lá, certo? Mas eu não poderia filmar mais não, hoje não, porque hoje o celular cansou, né? Então vocês comentam, dá o like, né, comenta bastante, tá bom? Eu fico bastante grato aí, comenta, compartilha, né, o que vocês acharam aqui do Porto de Santos, tô aqui no Porto de Santos, também poucos movimentos sem navio, tá certo? Dá o like de vocês aí, deixar vocês aí, com muita paz, com muita paz, onde está estacionado aquele navio lá na frente, aqui, ó, lá embaixo, é, dá nem pra ver muito, muito bem. Muito obrigado a atenção de cada um de vocês, tchau, fiquem todos com Deus.